E no vídeo de hoje você vai ver... Membros da TG que farparam a nós e xingaram tudo após darem o troco do meme no dia anterior. Calma aí que você vai entender tudo isso. E desmereceram o título da B4 após a medo não ser campeã da Copa Tropa? Como assim? E o é o gato tropinha que tá afastado da Los Grandes. O que é que vai acontecer agora com o gato e com a própria Los? Coate da SS farpou o Jota e ainda fez o desafio. Mais um dia aí com um resumão de campeonato. Muitas farpas, muita coisa boa, tá ligado né? Seu likezão, sua inscrição é muito importante. 40k de likes. É só isso. Bora começar. ...tornar jogador profissional. Peneira da VivoCade totalmente grátis. Como assim, radioativo? Vou explicar rapidamente aqui como você faz pra se inscrever na peneira e não pagar, tropinha. Olha aí. Assim que você acessar o link na descrição, você vai clicar em inscrever-se agora. E aqui vai ter duas opções. Já sou cliente do banco BS2 e não sou cliente do banco BS2. Caso você seja do cliente do banco, que eu acho muito difícil, clica nessa opção cliente do banco. Caso não, clica na opção não sou cliente do banco. E aí você preenche todos os dados, tropinha. Clica aqui em inscrever-se de graça. Você vai estar criando uma conta no banco digital BS2. Muito bom, recomendado pela Org. Como também não vai pagar nada na peneira. Totalmente grátis. Super fácil. Acessa agora o link na descrição e faz o teu cadastro. Beleza? Vamos analisar aqui. Essa safe aqui, eu não lembro pra onde puxou, mano. Tá, mas vamos pensar aqui, ó. Safe puxa pra essa casa aqui. Um time pega essa casa. Aí tem um time aqui playground, tem um time aqui refinaria e tem um time aqui ruínas. Por exemplo. Tô dando um exemplo, tá, tropa? Mano, aí, sei lá. O time que tá aqui, ruxa nessa casa. Vai começar uma trocação, mano. O time de refinaria vai vir. O time de playhard vai vir. Porque os caras não é freio, mano. O emulador não é freio, viado. Os caras vê trocação, eles vão pegar na boa, tá ligado? E o time de ruínas vai vir. Então, pensa comigo, mano. Vai ter 10 ivo na safe, velho. Eles tão entendendo o que que é pegar a mid-safe? E o Jota, topinha, que mandou o recado para a B4. Mas isso foi um dia anterior da última partida da final. Olha aí o que ele disse. E o Lúcio após o ocorrido na quinta queda. Quase deitei no paraquedas e mais... É, é. 3 e meio eu tô aí, viu? Eu acho que você tá esquecendo quem você tá tirando onda. Vai botando na cara, você vai ver o que que vai acontecer com o time da B4. Você tá achando que vai ser campeão, vai. Vamos ver. Vamos ver. Não quer papar? Então, vamos papar com o que você tá esquecendo. Ontem é só um teaser do que vai acontecer. Eu acho bom você cair na água. Tem dois, gostaram do bandeirão? Vai botou na cara. Então, Jota, até disso. É verdade, galera. Se eu ver que meu time da B4 não vai ser campeão, tá? Mas eu vou aplicar a estratégia que eu vou ir pra hoje até o final. Até o final, até o final. Por quê? Porque não é pra querer tirar a tita de ninguém. Porque se a minha estratégia hoje não dá 100% certo, ela vai dar 100% errada. Tá entendendo? Então, assim, é uma estratégia muito arriscada, mas a gente, pra ser campeão, vai ter que fazer isso. Por quê? Porque os caras tão no gás. Os caras vão ficar no gás pra todo morrer e passar aí, pontuar 15 pontos. Entendeu? E aí a gente vê o movimentamento. Tá com a B3? Vê o movimentamento. A gente vê o movimentamento. Já na queda 1, o AVG espantou como a Noise mudou o seu estilo de jogo. O Cebolinha até disse, todos os estilos mudaram. Tá muito bom de assistir. Isso é louco. E só pra você ter uma noção aí de como estava o mapa na primeira safe. E o Cebolinha até disse que não iria jogar. E nem foi decisão do mesmo. E aí o jumento do Delo fez a boa. Na Boia, que a gente vai fechar a live agora. Eu quero ver vocês aqui na Boia, por favor. Faz isso. Faz isso pro Delão. Faz isso pro Delão. Meu Deus. Filha da... Filha da... Avisou! É, meus queridos. É, meus queridos. E aí, Zorante? E agora, Zorante? Lebrou a p... do troféu todo. Car... A cola! A cola! Não, Viva é isso. Meu Deus. E lá se vai o troféu. Só eu acho que foi combinado. Duvido que eles colocarem um troféu desse. O que acharam da minha teoria. Teve o Boia da Netshoes, mas o servidor estava bem lagado. E aí a partida já estava totalmente acirrada a partir daí. Clipe da BD. Tá ali agora, ele tem turma mais um. Vai dando muita bala. Foi pra cima a pela. Vai ali sacramentando abate. Vem jogando gelo. Tá lhe dando muita bala. Não tem o que fazer. Tem gente na direita. A gente na esquerda. Vai sendo agora completamente finalizada. Ai, que momento. Nex J vem finalizado! O Dela aproveitou e falou sobre o caso do Luca. Aquilo que a gente já sabia, né? Mas bora entender aí. Imagina que você tem uma... Esse seu exemplo é maravilhoso. Parabéns. Imagina que você tem uma Ferrari na tua garagem. Tá ligado? E aí, porra, essa Ferrari você quer, assim... Já não tá vendo que ela não tá mais combinando com o... E aí você quer vender essa Ferrari. Se eu chegar pra você e te pagar 5 milhões, você vende? Uma Ferrari vale uns 3, né? Dependendo do modelo. E se o Toretto chegar em você e te pagar 6 milhões? Você vende pra quem? Você vende pra quem? Pra Toretto. E aí o Toretto 6 e então os amigos vão 6. Então é exatamente isso que tá acontecendo. Galera. 3 times, né? Hã? 3 times que querem? Exatamente. Tem 3 times que tão querendo o passe do Luca. E como ele é um jogador, o time que pagar a multa dele vai ficar com ele. É assim que funciona, né? Não tem... É assim que usa a regra. Não funciona difícil. Pra uma TG da vida, pra uma Noiser da vida, ele vai ter que jogar. Quem negociar comigo a multa dele, eu vou pra... Vai levar o jogador. E é isso. É isso, é isso. Então é isso, fase. Tá? O pessoal vive me falando aí, vive falando um monte de coisa. Me infernizando. Eu prometi que batendo, né? 100 mil. Bateu 100 e sei lá quantos mil. Eu ia falar e eu falo mesmo. E o Luca até disse, quem tá amassando no campo é aí que eu cheguei agora em casa. E então na quarta queda aconteceu isso daí. A trocação entre TG versus Noiser. Acabou finalizando. E temos ali ainda a equipe da TG. A equipe da Noiser foi ali eliminando a equipe da PM. Olha o que que tá acontecendo agora. A equipe da TG foi chegando ali pra cima da equipe da Noiser com tudo. Já foi deitando ali. E agora o Baquizinho Jordan foi na trocação ali agora com o Turzinho. Foi pra cima. Macro vai finalizando. Olha isso. Olha isso. Olha a audácia da equipe da TG. Vem eliminando ali por completo praticamente a equipe da Noiser. Jogou bem ali agora o Macro. Jogou gelo. Foi pra cima. Vem ali agora tentando dar o drible. Vem na trocação. Foi pra cima. Vai deitando um. Vai deitando primeiro. Tá ali agora e vai sendo eliminado. É nóis. Não deu. E as farpas também aconteceram. O Capgui até ironizou. Antena top 2 com anti-cheat. O Vini por sua vez tweetou. Lá se foram quatro Instagram. Galicia manager da Noiser tweetou. Jogar pra matar a Noiser. Então na quarta queda a equipe campeã já tava dando buia. A B4. E tá ali agora a B4. A B4 que tá na primeira colocação ali agora tá num bom ali. Uma boa vantagem na tabela geral. Nesse momento vem tomando o bala. Foi pra cima dele. O LUCI! Tabela por sua vez estaria assim. Tá bom? Lá do site do Liquidpedia. B4, Dragões e TG. Tá bom? Ambos estavam ali no top 3 da posição. Queda 5 rolou. E aconteceu a trocação entre Laude e B4. O Zaraki até disse. Insinuei nada não. Apenas fiz o spot da trocação. E ela aconteceu, tropinha. Olha, pode garantir, pode garantir. Segundo as informações que nós vimos a última vez que nós observamos a tabela. E como é só trocação. O Baque já tomando bala. A equipe tá ali em cima. Rabelo vai dando muita bala ali agora pra cima. Do Heliozinho. Vem o Turuzinho. Vem ali vendo o posicionamento. Vem jogando o gelo. Vai avançando. Vem pegando a galera da 4K. O da B4 vem metendo o pé aqui como nunca. Tão correndo, meu Deus. Tão correndo. Olha o que o Turuzinho vem fazendo. Tá indo pra cima. Vem puxando ali agora a famosa Double Vector. Conseguindo pegar negativa. Foram pra cima. Ruxou. A trocação vai ficar insana. Turuzinho vem ali agora brilhentando dois. Heliozinho já vai indo pra terra do Peugeot. Vem tomando muita bala no Turuzinho. Vai restando somente o Jordan. Tá de longe. Tá de VSS. Tá de alto em VSS. Olha isso. Vem ali jogando granada. Jogou a granada ali agora pra cima. Foi pra cima. Não tinha muito o que fazer. Foi derrubando o primeiro. Vai dando muita bala. Vem tentando derrubar o segundo. Vem tomando muita bala. Jordan. Aquela bomba, viado. Acabou com a Noize, viado. Acabou dando ruim aqui pra equipe da Noize. E vemos aqui nesse momento a equipe da Netshoes totalmente centralizada nessa safe. A equipe da Los Grandes e Zé Vítas. É, galera. Não vai ser nem da Noize nem da Los Grandes. A Netshoes aqui vai assumindo a liderança de Abates. E tá indo ali, ó. Foi ali subindo pro Morro de Brasília. A partir daí a Los não tinha mais chances de ganhar. O Jota até desabafava. Vacilamos muito no segundo dia. Poderemos ter mudado a estratégia. Porém, muito sono hoje. Muita desatenção e comunicação errada. Parcela de culpa é de todos. Mas ainda temos outras finais. Quero modinha que não. Tamo junto quem torceu. Já já tem mais. Por sua vez, o Dan já estava dando parabéns para a B4. E ele também disse que não foi dessa vez. Desculpas e tamo junto geral que tava torcendo. Continuando, a fera topinha tem nome. Lúcido da B4. Três equipes. Três equipes vivas. Uma delas tá sim, o integrante. São 11 vivos no total. Desin já vai deitando o Jota. Tão um ali na Netshoes. A gente tá muito bem posicionada nessa última safe. Vai ter que avançar a equipe da B4. Não pode esquecer que tem a equipe da Netshoes ali ainda. Mesmo de longe, vai utilizando ali a Vector. Vem dando bala ali agora pra cima da equipe da Netshoes. A equipe da Netshoes vem descendo ali agora na guarita. Vai deitando primeiro. É o momento certo de avançar. Vem na direita. Vem utilizando o kit médico. Vai dando muita bala aqui agora a equipe da B4. Vem na trocação. Fim em choque já vai sendo deitado. Vem ali agora dando muita bala. Vai deitando primeiro aqui agora o Lúcio. Vai dando 150. Vai deitando outro. Vem jogando muito. Tá jogando de double up. Vem dando muita bala. Tá jogando demais. São duas equipes vivas. A B4 vem se sobressaindo. Vem massacrando mais um aqui agora. O Lúcio. Vem pra cima. Vem dando muita bala, Lúcio! Bum! Após a equipe ser campeão, o mesmo tweetou. O segundo tapa que esse cara toma P. O Fild até comentava. Melhor do mundo. Já o jogador da TG respondeu na mesma moeda. Quá, 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 quá. Toma bandeirão, pescador. Então o Jota tweetou. Meus parabéns a B4. Estratégia boa que funcionou. São literalmente os reis do gás. Não é qualquer um que administra isso. KKK tamo junto. Logo em seguida o mesmo tweetou. Não demorou muito. Eu dei parabéns e vocês dizendo que tô tirando mérito seus cabeça de pen. Calma que não acabou. O Rabelo, jogador da B4, disse. Eu não era jogador de 4x4, amigo. Então o Tuzin já continuava. Desmerece os caras não. Os caras amassou e tava disputando também. O Lúcio até disse. Eu ganhei do seguidor pra caramba o Insta cai. Sim, Trump. O Insta deu uma leve destabilizada nesse momento. O Atom BB já aproveitava pra farpar e dizia. Emulador tá aprendendo a jogar igual o Mobile. O Vasily por sua vez. Se alguém ganhar um campo emulador, que não seja Laude ou Lois, quem ganhar esse campo nunca vai ser por mérito dos moleques. Eu vejo o Marmanjo desmerecendo os moleques. Chega a ser ridículo. Não desmereceram não. Fizeram até post racista no post dos moleques. Estava acompanhando a todo momento os meninos. Meus parabéns aos meus amigos da B4. Vocês são surreais. Isso é somente o começo. O coach da B4 Pedro ironizou a situação e disse. Rei da rotação inteligente. Quer dizer, do gás. O mesmo também comentou no post do Jota, dizendo. Trabalhei sim com a minha equipe pelo gás. Mas não para fugir de trocas. E sim buscar trocações isoladas. Porque como eu sei que você estuda bastante. Sabe que várias equipes fazem essa rotação atrasada. E ganhamos todas. Obrigado pelos parabéns. O Jota complementou. Boa Pedro, amassou. Parabéns. Não foi somente isso. Até a própria B4 comentou no post do Jota. Ele comentou o seguinte. Os que mais matou. E colocou um emoji ironizando. O Jota até respondeu também, né? Os caras achando que eu realmente desmereci alguém. Ed F. O Marco, por sua vez, respondeu as farbas que aconteceu no dia anterior. Outro jogador da B4. O Finn também mandou essa. Aê meu mano Jota. Valeu aí mano das estratégias. Nego falou nada. E na merda ficou. Nego não pode ver a vitória dos outros. Não sei como o cara assim consegue vencer na vida. Disse o fim da B4. Será que vem o Mini Jota Jota por aí, minha tropinha? Já o Jota Jota e o Elzin já estão prontos para ir à Booyah Live. Isso mesmo. Vem aí então tropinha Clipadores Cup. Isso mesmo. Em premiação de 70 mil diamantes, tá bom? A descrição é gratuita. Campeonato inteiramente para a comunidade. Vai lá no meu site e se inscreve. Link na descrição. Em um breve intervalo de alguns minutos para o outro. Começaria então a LBR. O cansaço bateu demais. E o Finn da B4 já atuitava isso. O Rikon, por sua vez. Dia mal do caramba. Acabe se explodindo. Não consigo pensar em nada. Péssimo dia na LBR. Era pra estar disparado. Que tanto azar esse, meu Deus. Estamos assim. Tropinha, todas as equipes aparentemente jogaram muito ruim, né? Segundo o que eles estão dizendo aí. Não peguei muita coisa, tá bom? Foi pouca coisa que rolou também na LBR. Então ficou assim ao final de tudo. Com a BDL isolada na tabela. SS e Dragões. Pode ter dois times, Jota. Não, tem não. Só tem. A gente é a deuses. Quem for lá, eu tinha matado. Estamos sem respeito. Tá certo. Não tem respeito. Qualquer time quebrou nossa calva, tá certinho, Jota. É isso. Caiu com nós. Nós saí. Eles estão perdendo respeito. Nós nunca tivemos respeito, mano. Só que já estávamos sofrendo maliciamento. Isso que é foda. E quando acabou o contrato em dezembro, né? Dia 31 de dezembro. Quando nós temos a chance de ganhar a respeito. Aí eles ficaram níveis. Tá ligado. Eu recebi, por exemplo. E hoje temos o coach do Apim Stark, tá bom? Vamos tirar de uma vez por todas aí a dúvida sobre saída do EVUP, saída do mesmo da organização. BD na Série B, muita coisa, tá bom? Link tá aí na descrição. Quando o Ranjal me falou, Thiago, olha só. Ele vai fulano, vai chegar no time, junto com você, aqui na GH em janeiro. Uma coisa é, quando ele falou o nome, eu falei, eita, sério? Essa pessoa? Bora trabalhar. Uma coisa é você ouvir boatos de outras pessoas falarem da pessoa. Uma coisa é você conviver com a pessoa. Você realmente ver como é que a pessoa é ou não. Mas, assim, eu já fui, já com a mente, já ciente que não seria fácil pelas coisas que eu escuto. Mas, porque eu poderia estar enganado e a pessoa ser totalmente diferente. Quando eu comecei o trabalho, que a gente juntou a equipe toda aqui na GH, eu comecei o trabalho com o time, fora do profissional, fora do nosso centro de treinamento, que a gente tem no SS, é uma pessoa maravilhosa, brincalhona, entendeu? Brinca com todo mundo, entendeu? É show de bola, até a gente mesmo, ele brincava muito. Mas, dentro do meu profissional, tava difícil de dar. A gente trabalha, a gente passa instrução, a gente fala onde tá errando, fala onde tá acertando. E a pessoa nunca aceitava, tá ligado? Ele errava e colocava a culpa no rec dos jogadores, entendeu? E eu via aquilo, eu debati e mesmo assim ficava debatendo comigo. Isso foi me incomodando, de um certo modo, que eu, como culto, fiquei incomodado de trabalhar com essa pessoa. Entendeu? Eu sabia que a pessoa era útil porque era CPT, só que um jeito dele estava me incomodando. Entendeu? Eu, como coach, cara, a gente é autoridade, mano. Se a gente errar, a gente vai assumir a nossa responsabilidade, que a gente é rouca, que a gente é coach. Entendeu? Agora, você, uma coisa é você passar aquilo para a pessoa fazer em partida. O cara não aceitar fazer totalmente diferente. Entendeu? Pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar errado. Mas, quem é sobrecarga, coach. Então, tipo assim, ele foi incomodando, foi me acumulando. Entendeu? Se eu falava alguma coisa, eu queria debater. Então, tipo assim, a gente não pode... Nenhum coach pode deixar chegar a esse ponto. Entendeu? Não pode deixar, irmão. Porque foi muito frustrante, foi frustrante ter acontecido e o pedido de regalamento dessa pessoa. Entendeu? Você já sabe, deve imaginar quem é. Entendeu? Tá banida aí. Eu vou dar um spoiler e tá banida. Nossa senhora, pronto. Ave Maria! Ave Maria! Então, papinha, não demorou muito. Começou, então, a Copa no Blue. Um Aloys, que tinha jogado não tão bem a LBR, ficou em alta na Copa no Blue. E dando muita bala aí. Que jogador completo, Gordox. Tava jogando com armas de rush. Puxou aí agora duas AWMs. Então, temos quatro alps na mão da Los Dolores aí, meu parceiro. Falou tudo, no Blue. Que jogador completo, cara. Gente, feito assim, nada embaixo. A galera vai mostrando que é... Que sabe jogar com todas as armas mesmo. Cara, o tapa que não entra ali, pô. Agora, subiu ali. Vamos ver, o capa aí. Los Dolores, não tem mais história pra contar, no Blue. É isso aí, família. No Blue até tweetava. A Dola, pelo jeito, tá em alta. Meu time só sabe jogar Copa no Blue. Disse o Jota. Continuação, então. A faz o P não foi tão bem. A própria organização, no Twitter, falou sobre isso. O Rickon disse. Off de rede social. Com avançadas as quedas, o Bach até tweetava. Copa no Blue, muda nunca. Então, o usuário respondeu. Tu é o primeiro a aparecer pra reclamar e apontar erros. Mas pra... Para... 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 Para parabenizar e elogiar o cara que é teu amigo, não sabe fazer. Então, ele respondeu. Se for... Se fosse algo relacionado a ele. Bagulho é a org do camp. O Tuzin também tweetava. Um minuto só pra esperar. Ele logo em seguida tweetou isso aqui. Mas não deu pra entender do que se trata. Nem isso pra nós, VSF. Quando é pra ser, três pontos. Tem arma de plasma atrás de tu, viado. Tem arma de plasma atrás de tu. Boa! Que milagre. Arma de plasma atrás de tu, viado. É o primeiro, hein? Já dá. Aí tá fechado. Fica aí, Doug. Fica aí, Doug. Não tô cedo. Aí não tá, não. Aí não tá, não, viado. Não tá, não tá, não. Tá cedo. Fazer uma eliminação. Olha o da Cruz. Na dele. Ele já dá aquela subida no Turzinho também. O Turzinho vai se rilando. Ele fica só observando na ponte. Tem que multirigurar o máximo que pode. Neste exato momento tá muito difícil. Pra jogador, essa equipe da nós vai ter que dar um jadão. Vai ter que partir pra cima. O dano vai ser no máximo. Olha o Turzinho. Ele já tá ali com aquela double vector. Vai segurando rapidamente. Graças ali o dano daquele gás. Marcos nas costas também. Rapidez. Por sua vez, a nós jogou até bem. Então, o Altman. Hoje, sem sombra de dúvida, foi um dos dias que o time mais se uniu e trabalhou em conjunto. É uma questão de tempo. Só queria dizer que é um imenso prazer trabalhar com eles. Então, Tropinha, assim ficou a tabela da Copa Nobru. Liderando está Aloys, SS e Dragões. Já falando um pouco sobre o mercado da bala, Tropinha. O Ian Sete aí fazendo o teste com Aloys ou será apenas completando o treino? Lembrando que a BD não foi tão bem, né? Está na Série B. E o Prozinho, por sua vez, fora da Kings. Ele disse, sim, sai da Kings. Só vou jogar em outra equipe como o CPT, capitão. Boa tarde, bebês. Ele também disse que nunca teve nenhum tipo de contrato com Aloys. Continuando, Tropinha Racha ainda por cima fez um novo vídeo. Agradecendo a todo momento com algumas palavras que passou na organização da Aloys. E o Sérgio e o Tropinha tem aí um boato que pode ser, sim, jogador misterioso do timão, né? Já que tem vários em testes. Isso não é, mano. Do mesmo jeito que Aloys grande quer se sair bem na partida, do jeito que Aloys grande quer buscar um título, a gente também quer a família. A gente está em primeiro na Tallens, primeiro na LBR, entendeu? A gente está em segundo na NFA. A gente só não está entre o top 3 da Copa Nobru, porque a gente teve queda de luz no primeiro dia da Copa Nobru aqui na GH. Mas, ó, pra você ver, de 18ª a gente foi pra 7ª, só em 3 partidas. Então a gente está com uma constância boa. Querendo ou não, a gente, mano, está ali entre os top 3, top 5, top 2. Então, tipo assim, rapaziada, é rotação. Não é que a gente está querendo buscar a Luz Grande. É a nossa rotação, a rotação da CS. A Luz Grande faz o P, a Deus, tem a rotação dele. Então, tipo assim, não adianta a galera estar falando. Está telando. Está indo atrás da Luz Grande, porque esse aparecer CS não é, mano. Isso é jogo, entendeu, rapaziada? Então, tipo assim, eu quero que vocês entendam. A gente, como coach, a gente tem que dar resultado pra organização. Então, o próprio Xande, o próprio Jota, o próprio MetBalas, tem que dar resultado pra organização que ele trabalha. Então, querendo ou não, é... Acontece, família. Acontece de bater, inclusive, aquela próxima. Então, pra mim, isso é inevitável, entendeu? Mas a Luz Grande não troca, não. O próprio é reto. Convidar o Jota, meu parceiro, o cara que eu admiro o trabalho, entendeu? Sem deboche, é de verdade mesmo. Eu quero convidar o Jota a fazer um 4x4 contra a minha equipe da SS, tá? Porque ele falou uma paradinha que eu guardei pra mim, entendeu? Porque ele falou assim, o único que salva na equipe é o Tox, que não se mete nada e nada e nada. A SS é um conjunto, tá? Jota, meu parceiro, a SS é um conjunto. Aqui se faz, aqui se paga. Mas, velho, é com o 4x4, é? Deixa ele terminar, deixa ele terminar. Deixa ele terminar, rapaz. Calma, homem, com medo de Cristo. Ó, Tox é CPT, ele é rush. O X-Prox é rush. O BSR é terceiro homem. E o Smoke é o Sport. Isso aqui é um conjunto. O conjunto não funciona só com jogador. Então, os quatro pra mim é essencial. Então, eu quero convidar você pra um 4x4 sincero, com o Samuka narrando um MD5, entendeu? Pra gente fazer o show, entendeu? Vale a pena, porque os moleques estão engasgados com essa frase toda, velho. Tu tem certeza, né? É, eu vou embora, pra cima, irmão. Apostado, apostado? Não, eu aposto esses quatro raiz, mano. Ele é um raiz. Não é nada de apostado, não. Vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 5, então, pro time que ganhar. Eu vou pagar pra narrar essa porra. 5, então, real. Foi, então, pronto. Foi, então, pronto. Amanhã a gente não tem nada não. Amanhã tu tem o que, Samuka? Amanhã? Amanhã às 11 horas. O desafio, Trapinha, vai ser agora, às 11 horas. Possivelmente vai ser no canal do Jota, então, no Samuka, tá bom? É isso. E então, o sapo já tweetava. Obrigado, família, a todos que estavam me acompanhando em minhas lives no YouTube. Não estarei dando continuidade nas lives devido minhas novas responsabilidades. Tenho trabalhado bastante nesses últimos dias ao ponto de ficar exausto. Mas, acreditem, viram muitas coisas boas por aí. Então, o senhor da Lois, o Marcos, comentou. Como o Racha disse, Gato agora vai focar em um universo separado dos esportes. A Lois Grandes agora fica em minhas mãos e do Dionis como diretor. E vai ter um pouco mais do que eu penso, como profissional de esportes e de mercado do extremo. E a não renovação de alguns contratos e parcerias é nossa iniciativa de enxugar a org para trabalhar melhor os que ficarem. Assim, será bem diferenciado os streamers que vou contratar para agenciar de influenciadores que serão do casting Lois Grandes. E aí, Topianca, o que você acha que o Elgato vai trabalhar agora, por agora, né? Deixa aí seu comentário. Então é isso. Nos vemos amanhã.